O Maurício, o presente é esse, Maurício. Se for o Maurício, é mais velado. Eu não sabia o que dá, porque é difícil colher o presente. É, mais velado, né? Pegou o Maurício, né? Eu peguei o presente. É uma lembrança, isso aqui é uma honra, assim, porque é um ídolo da pessoa, sabe? Ai, é, mãe! Ai, é o Peer Jay! Ai, é o Maurício, é o Maurício! A pessoa gosta muito, daí eu tive que dar uma lembrancinha. Eu demorei, assim, até tive que pedir ajuda. Eu peguei o... Gostosa? Tio Nelson. É, ídolo meu! Tio Nelson! Risos! Pio, a mãe, pegou a mão na porta! Tem a mão na porta, porra? Pera a porta, porra! Risos! 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 Eu quero ver o pillano! Puxa o saco! Puxa o saco! Aí, mostra o ídolo para a galera. Lembrando que o presente é uma lembrancinha, né? É um ídolo! É um ídolo! É um retrato! É um campeonato de jogo de futebol. É um campeonato de futebol. Será? É um campeonato de futebol! 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 Vai, vai. Vai, vai! Tem que erra! Mostra! 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 Ah! Oh! Olha a cara! Olha a cara! o 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